Música Dessa vez a equipe do Fala Cidade vê até em Sarandim em razão de mais uma nova polêmica. Se já não bastasse a falta de médico, medicamentos e até da superlotação da UPA, o que vem dessa vez revoltando a população é que não tem um ginecologista para atender as mulheres aqui do município. Foi vergonha, né? Porque era pra ter. Merece mais. E que Deus a prepare que precisa mais. Merece. Acho um descaso. Muito. De uma falta de respeito, né? Uma falta de vergonha na cara, né? Porque um município com tantos habitantes assim não tem um ginecologista, ainda que eles têm que... a berba tem que ir pra saúde, vai pra onde? É uma falta de vergonha. Ainda falta muita coisa, né? Se fosse só isso, tava bom. Música